E aí, internet? Beleza com vocês, galera? Olha só, vamos fazer um vídeo super rápido hoje, tá? Eu vou ensinar pra vocês como vocês fazem aí o empate de anzol mais rápido do mundo. Eu acredito que esse seja o mais fácil e rápido do mundo. Então, vamos pro vídeo rapidinho. É isso aí, galera. Voltando, então, vamos lá. Pra gente não precisar encumprir a nada, vamos lá. Primeiro, você vai pegar a sua linha, tá? Você vai medir mais ou menos o tamanho que você quer da sua pernada. Deixa eu cortar um pedaço aqui. E aí, a gente faz de conta que tá fazendo uma pernada, tá? Por que empatar o anzol, galera? Muitas vezes a gente tem o anzol, esse anzol aqui, que tem o olhau. E esse aqui, que tem o que a gente chama de pata. Ele não tem o olhau, tá vendo? Tá? Então, o que que acontece? A gente não tem um furo pra passar a linha aqui, né? Então, a gente tem que passar a linha em volta do anzol. Beleza? Tá aqui a diferença dos dois, ó. Tá? Então, vamos pro empate, galera. Vamos lá. Eu já tô com a nossa linha aqui, tá? Pra gente fazer a nossa pernada. Você decide aí o tamanho que você vai fazer. Tá pernada, tá? Eu cortei um pedaço aqui pra demonstrar pra vocês. E a gente faz aqui assim, ó. A gente bota o anzol, tá? E agora a gente vai dar algumas voltas aqui em volta do anzol, tá? Não vamos usar essa linhazinha aqui, não. Beleza? Então, quantas voltas a gente vai dar? A gente vai dar oito, dez, seis. Depende muito do anzol. Ok? Deixa eu só ver a posição que eu vou usar aqui. Por causa da câmera na frente. E dar uma visualização pra vocês. Vamos lá. A gente dá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas aqui. A dificuldade aqui é a câmera na frente. Bom, já deu oito voltas. O que a gente faz agora? A gente pega essa linha aqui, ó. Puxa. Puxa. Olha como é que é fácil, galera. A gente puxa aqui. Continua puxando. Dá uma puxadinha desse lado aqui também. Olha a mágica acontecendo aqui, ó. Agora é só dar uma puxada de um lado e de outro. Fechar aqui bem. Tá aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aproveitar esse aparelho aqui que eu tenho. Olha, isso aqui é pra você tirar a nó. Isso aqui é pra cortar a linha. Isso aqui você pode usar pra isso, ó. Você pega aí. Tá aqui no ajuste. Final, a missão, ó. Tá? Puxou. Vai tirar agora o excesso. Dessa linha secundária aqui. Que não interessa pra gente. Tá aí, ó. Vocês estão pra mostrar um detalhe pra vocês. Por causa da... Do foco. Mas tá aí, ó. Então foi isso aí a dica de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica aqui no canal Pescas e Dicas aí. Hoje aí, como você empata-se em um anzol. Tô procurando outro anzol aqui. Tá aqui, ó. Tá? Um anzol de pata e um anzol de argola. Tá aqui, ó. Deixa eu tentar pegar uma posição pra vocês. Tá? Como empatar bonitinho aí pra vocês. Um anzol de pata e um anzol de argola aí. Falou? Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica aqui no canal Pescas e Dicas. Deixa aquele like maroto aí. Obrigado mais uma vez. Live no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha. E é nóis. Forte abraço. Até a próxima. E falou. E aí